Odysee é uma agência de seguros com uma extensa equipa de vendas que passava grande parte do seu tempo a agendar lembretes e seguimentos, criando atividades no SAP Business One para acompanhar os seus leads. Este processo manual levava muito tempo, tempo que poderia ser utilizado para procurar novos leads. Hoje em dia, a equipa de vendas da Odysee pode concentrar-se verdadeiramente no seu trabalho, aumentando o número de clientes graças aos bots de SAP Build Process Automation. A sua empresa está preparada para dar um passo em frente? O Bot Activity Creation for Business Partners está disponível para os utilizadores do Web Client para o SAP Business One, criando atividades para o seguimento de novos leads automaticamente por meio do agendamento de um lembrete no calendário do utilizador. Os utilizadores podem agendar este bot para ser executado dependendo dos seus requisitos específicos. Crie e melhore os seus fluxos de trabalho de processos sem necessidade real de codificação, automatizando-os mais depressa com conteúdos pré-configurados e fazendo-os funcionar de forma confiante. Melhora a sua eficiência profissional e flexibilidade empresarial com a SAP.